Maravilhosa tarde, meus pequenos, tudo bem com vocês? Para a atividade de hoje, iremos precisar de um papelão ou uma folha de sulfite, algo que sirva como base, e rolo de papel. Vamos aprender a passar o cadarço. Então, iremos precisar de um cadarço também, ou pode ser a linha que utilizamos de manhã para fazer o nosso leãozinho. O papai ou a mamãe vai recortar o rolo de papel assim. Pronto, fiz cinco rolinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, está na hora dos nossos pequenos decorar os nossos rolinhos e o nosso suporte. Pode decorar com a cor que quiser. Após ter secado, é só colar. E aí, é só deixar o pequeno se divertir passando o cadarço por dentro dos rolos de papel. E aí, é só colar. E aí, é só colar.